Alice é capaz de fazer o impossível pra salvar o melhor amigo. Pra ele melhorar, eu tenho que trazer a família dele de volta. Volte ao passado e salve a família do Chapeleiro. Mas é bom ela tomar cuidado nessa viagem, porque o tempo pode ser cruel. Querida, eu sou o tempo. Você não pode escapar do tempo. Amanhã, Alice Através do Espelho, na Sessão da Tarde. Amém.